Oi gente, tudo bem com vocês? Bem, hoje eu vou fazer uma resenha, um tutorial, vou passar a base esse BB Cream, vou mostrar aqui pra vocês, que eu tinha aberto pra ler, tava vendo? E é esse daqui, tá? Foi R$39,90 e a minha cor é a cor média, só que ela ficou um pouquinho escura. Usei a semana toda, né? Semana passada toda, desde o vídeo de comprinhos que eu tinha comprado naquele dia mesmo, e ela é boa, ela é bonita, boa, só cobrir tudo, 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 ela não cobre não, tá? Ela é cobertura super leve pra média, média leve. Se quiser uma cobertura maior, duas camadas é o ideal, tá bom? Mas eu vou passar aqui pra vocês, eu vou passar uma camada com esse pincel aqui, com esse daqui, é o Macrylan B405, tá? É ótimo esse pincel, eu vou passar com ele. Vou passar rapidinho aqui esse, eu já passei, eu já passei esse aqui, água micelar, cicatricure, tá? Ótimo, limpeza facial, a pele já tá limpinha, sem nada, não coloquei nada. Isso aqui é um BB Queen, geralmente o BB Queen fica no lugar do hidratante, ele já é tudo ao mesmo tempo. E esse daqui, ele promete, vamos lá o que é que ele promete. Promete cobertura, é 10 em 1, então são 10 benefícios. Bem, no dia a dia eu tenho usado ela como? Eu lavo o rosto de manhã, tal, tal, faço todos os meus procedimentos de pele, né? Passo o meu creme pra arrumar a pele, né? E tal, diário. Aí eu deixo ele secar uns 10 minutos, aí eu vou fazer tudo que eu tenho que fazer. Deixo secar 10 minutos, aí ele some. Aí sim, aí eu venho com o meu protetor solar. Passo o protetor solar, passo o BB Queen, faço a maquiagem, né? Passa uma sombrinha, um delineador, um batom, uma máscara de cílios e tô pronta, tá? Um suave contorno, ou às vezes nem faço contorno, aquele contorno, porque isso daqui é uma cobertura muito suave, não é aquela base que dá um pá na cara? Não é isso. Então, aí dá pra usar com um blushzinho e aí eu já vou embora, vou cuidar da minha vida. Então, eu vou fazer aqui rapidinho uma maquiagem com ele, tá? Vamos lá. A cor dele, ele é bem líquido, ele é bem mole, vou mostrar aqui pra vocês, aqui ó. Dá pra vocês verem, né? Ele é bem, bem, bem... Ah, ele vai escorrendo. Ah, ele é bem líquido e a cor, pra mim, tá escura um pouquinho. Mas vou passar assim mesmo. Eu vou fazer uma coisa aqui com o pó. O pó clareia um pouco, mas eu tenho colocado uma base, um negócio lá dentro, o BB Queen. O BB Queen da L'Oreal, aí eu coloco junto com ele, porque ele tá claro. O da L'Oreal, o médio do L'Oreal dá pra minha pele tranquilamente. Esse daqui não, esse médio daqui ficou avermelhado, ficou meio rosado. Não gostei muito da cor, não, mas eu vou usar assim mesmo, tá? Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Eu vou colocar aqui... Ai, não coloquei no dorso da mão, então vou continuar aqui, ó. Dorso da mão... Ai, ai, pegar aqui... Vou fazer uma coisinha aqui e vambora. Vamos em frente. É tragédia, gente. Vamos lá, passar na cara. Olha lá, como é que ele tá. É. Tomara que fique bom. E como eu tenho passado ele antes com o... Aquele negócio protetor solar... O meu protetor solar, ele é branquinho. Aí eu misturo um pouco. Eu passo o protetor solar no rosto. Aí, espero secar. E depois eu misturo um pouquinho de protetor solar nessa base. Nesse... Nesse coisa pra poder passar no rosto. Mas agora eu não vou botar não. Porque... Daqui a pouco eu vou tirar, vou tomar banho. Cheguei ainda agora, tá? Então, vocês vão ver como é que ele vai ficar. Assim, com a escovinha, foi o jeito que eu mais gostei. Com esponja também fica bom. Com um pincel, qualquer pincel. Pra passar com qualquer coisa, ele fica bom. Qualquer um. Qualquer tipo. Depois ele seca, essa cor some, fica mais tranquilo. E aí, depois tem as outras coisas, né? Tem iluminador, tem corretivo e tal. E aí, ele vai arrumando. Olha como é que a cobertura é média. Aqui, minhas manchinhas. Ela não fica com aquela cara, sabe de quê? Assim que passou uma coisa e tira o vício da pele. Ela fica um suave brilho. Fica suavemente iluminada. Apesar de estar sequinha. Já está seca. Já está sequinha. Aqui, tô sentindo. Aí, eu tô fazendo aqui, tô dando polimento. Porque a base, ela já secou. Ela não empelota, ela não craquela. Ela é um BB Queen bem legal. Bem interessante. Comprei pra experimentar. E gostei dela. Tá? Pro dia a dia, pra ir ali na esquina. Dá pra trabalhar também. Tem, tranquilo. Se fizer, se você quiser passar duas camadas, é uma boa. Tá? Então, já tá prontinha. Tá aqui. Tá? Aí, eu sempre faço isso, gente. Peraí, deixa eu tirar aqui. Isso aqui. Deixa eu limpar a minha cor, senão eu vou me sujar toda. Porque tá aqui no meu braço. Aqui, pronto. Tirei, tirei tudo. Agora, dá pra vir aqui. Aí, eu passo esse pó aqui. Maybelline Fit Me. A minha cor é pó compacto 000 Translúcido Essencial. Tá? Translúcido Essencial. Tá bom? Aí, eu coloco ele no rosto todo. No rosto todo. Pra ficar com certeza de que é só uma coisa bem rápida. Só pra garantir que não vai dar uma selada. É só isso. Uma breve selada. Tá? Tá prontinha. Uma única camada. Tá tudo bonitinho. Tá? Eu já volto. Vou colocar as coisinhas no rosto. E eu já volto. É rapidinho. Oi, gente. Voltei. Voltei. O rosto tá todo arrumadinho. Coloquei a sombra. Coloquei... Coloquei essa sombra aqui. Aquela que eu mostrei pra vocês no vídeo de comprinhas. Esse aqui da Colóis. Coloquei ele. Cor pêssego. Coloquei ele. Um pouquinho de marrom. Aqui no cantinho. Fiz o... O delineado com... Lápis da Natura. Cor marrom. E o batom é esse aqui. Deixa eu mostrar pra vocês. É esse aqui. O nome dele é... Não vivo sem mate. Da... Maybeline Sensacional. É isso aí. Cor 407. Dá pra ver bem, né? Não vivo sem mate. Ele é um cor de malva. E ele é um mate confortável. É um mate cremoso. Um mate cremoso. Adoro. Uso muito esse batom. Muito bonito. Tá? Não coloquei blush. Não coloquei nada. Também daqui a pouco eu vou tomar banho. Que eu cheguei... Cheguei da rua. Aí eu só tirei a maquiagem pra poder fazer logo esse tutorial que eu tô devendo a vocês um tempo. E eu já tinha... Já sabia como ele se comportava. Gente, eu cortei o cabelo aqui na frente. Só que na parte de cima. Que custo achar... Falar com a moça pra não mexer no comprimento do cabelo. Ela cortou justamente onde eu queria. Que era aqui pra fazer encamadas. Já tava com um corte perdido. Tava um triângulo, né? Reto. Aí eu dei uma... Uma arrumadinha. Vocês querem ver atrás? Tão arrumadinhas em camadinhas. Hoje eu tô com um treme de pentear o Diva de Cachos. Aí ela cortou em camadas. Desde aqui de cima. Fez a franjinha, né? E ela cortou tudo em camadas. Só não mexeu no comprimento. Eu falei pra ela, pelo amor de Deus. Não mexe em nada. Do comprimento do cabelo. Só mesmo eu tirar um pouquinho. Ela tirou... Dois dedinhos, gente. Dois dedinhos faz diferença. Dois dedos de cabelo faz diferença. Já deu um jeito que aqui ele tava muito reto. Muito reto. Aí ela cortou aqui em camadas. Pequenas. Desculpa, corta. Eu adorei. Gostei. Ficou legal. Eu gostei. Um beijo pra vocês. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Um beijo e tchau. Ficou bem natural a maquiagem, né? Assim que eu gosto. Bem natural, bem suave. Tá bom? Tchau. Um beijo pra vocês. Tchau. Tchau. Tchau.